É possível ganhar massa magra fazendo total HIIT, fazendo um programa de 20 minutos aí com o peso do corpo? Salve galera, eu sou Thiago Pugliese e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre perguntas muito frequentes nos meus canais. Eu sempre procuro responder todas as perguntas que chegam, não é fácil, eu acabo ocupando um período grande do meu tempo para fazer isso e alguma coisa acaba passando batido e eu tenho certeza que essa dúvida vai acabar sendo a dúvida de muita gente. Vamos dar uma conferida? Uma das perguntas que sempre chega no meu canal é É possível realizar o total HIIT todos os dias? E a minha resposta é depende. Depende porque o nível de condicionamento de uma pessoa acaba sendo diferente da outra. O treinamento total HIIT, ele usa o corpo como motor de movimento. A gente sempre integra todos os grupamentos musculares no mesmo dia, o que facilita a tua recuperação e para você que é mais condicionado, permite que você consiga treinar dois dias seguidos, três dias seguidos. Mas por isso eu digo, escuta seu corpo. Porque se você pegou muito pesado num treino ou encaixou um treino junto com uma rotina de corrida ou musculação ou alguma coisa do gênero, você talvez precise de um pouco mais de recuperação, precise de mais algumas horas e é preciso você entender como funciona essa dinâmica. O total HIIT é um programa diferente de um treinamento isolado de musculação, no qual, por exemplo, a gente privilegia só o treinamento de peitoral ou coxa. A gente está trabalhando o peitoral, a gente está trabalhando a coxa, mas a gente está trabalhando outros músculos também e de forma integrada. Portanto, escuta seu corpo, vê como está a sua recuperação muscular e muito provavelmente, se você é iniciante, tenta fazer três vezes por semana em dias alternados e varia suas atividades. Vai jogar bola, vai dar uma corrida, vai fazer qualquer outra coisa que te dê prazer também, porque isso vai ser importante até para você ir formando uma vida de atividade física. Porém, se você está bem condicionado, sentiu que você consegue fazer dois dias seguidos, manda bala, tenho certeza que você vai fazer, vai conseguir mandar bem nos treinos e com certeza não vai se machucar. A segunda pergunta que surge, que é muito comum nos meus canais é Com 20 minutos, é possível realmente transformar meu corpo? E a resposta é simples, gente. O segredo da gente conseguir realmente um resultado eficiente com o nosso programa, com o Total HIIT, é intensidade. O treino, ele está lá montado. Quem faz o treino é você que está executando os exercícios. Se você se mostra disposto, se você está dedicado, se você está realmente com vontade de treinar e se entregar ao treino, esses 20 minutos vão ser muito intensos. Você vai conseguir excelentes resultados. E isso é muito satisfatório para mim. Eu fico muito feliz e nunca faria nada que eu não acreditasse. Então, esses 20 minutos, da forma como ele foi planejado, com 30 segundos de estímulo e 10 de intervalo, eles se tornam extremamente intensos. Se você está sentindo que está fácil, coloca mais velocidade na execução dos movimentos, sempre mantendo o padrão de execução, sempre mantendo o bom movimento, mas você pode ter certeza que vai ficar muito mais difícil. Muito mais difícil mesmo. Esse treino, ele tem resultado, ele é eficiente. Eu estou tendo inúmeras provas, inúmeros cases aí de pessoas que estão me mandando fotos de antes e depois, que têm feito o Total Hit, claro, associado a uma dieta saudável, mantendo bons hábitos alimentares, tendo uma rotina de sono ok. Então, tudo isso é muito importante. Mas treinar de forma intensa também é muito importante. Você não precisa ficar duas horas e meia treinando para aquele treino ser eficiente. Muito pelo contrário. Se você se entregar por 20 minutos, ele vai ser muito legal. Lembre-se que a ideia do Total Hit era tentar levar essa promoção da saúde para muito mais pessoas que têm acesso do que as pessoas que, por exemplo, têm acesso a academias, ou parques, ou condomínios, ou qualquer outra possibilidade de treinar com uma resistência. É um treino que dá para fazer em qualquer lugar, que só depende do peso do seu corpo e da sua determinação. Agora, quem faz o treino é você. O treino está lá. Se você fizer ele se doando de forma intensa, você vai ter muitos resultados. Uma pergunta muito comum que sempre chega nos meus canais é É possível ganhar massa magra fazendo Total Hit, fazendo um programa de 20 minutos com o peso do corpo? E a resposta tem sido todos os cases que eu tenho recebido. É possível sim. A gente consegue mudar realmente o nosso corpo, a nossa composição corporal, fazendo um programa de 20 minutos só com o peso do corpo. Gente, nunca falei, e quem me acompanha no dia a dia sabe, eu nunca disse que é para você parar de treinar musculação, eu nunca disse que é para você parar de fazer o crossfit, e eu não sou o dono da verdade. O tipo de treino que eu desenvolvi não é a única verdade, é um treino possível, viável, que está aberto para todas as pessoas, que dá para fazer em qualquer lugar e só depende do peso do seu corpo. Essa é a grande verdade da coisa. Agora, a gente consegue mudar a nossa composição corporal treinando assim? Consegue. Por que a gente consegue? Porque a gente naturalmente vai usar substratos de energia aí, vai usar o carboidrato como fonte de energia no momento do treino. A gente vai ter uma metabolização da gordura muito significativa no pós-treino, sob o efeito EPOC, o efeito aí de aumento do consumo de oxigênio pós-exercício. E isso vai com certeza mudar o seu metabolismo, vai fazer com que você utilize a gordura como fonte de energia, e abaixar esse percentual de gordura. Abaixando esse percentual de gordura, naturalmente, com o que você está fazendo de exercícios, você também, com a construção dos seus músculos, vai aumentar a tua massa magra. Não quer dizer que você, que gosta de musculação e quer ficar muito forte, muito forte, deva fazer única e exclusivamente o total HIIT para conseguir esse resultado. Se você realmente já treina há muito tempo, é muito forte, está acostumado a treinar força mesmo, você precisa treinar força porque o estímulo do total HIIT, talvez não seja forte o suficiente para gerar essa construção de músculos. Mas para as pessoas normais, que estão iniciando atividade física, ou que já estão fazendo atividade física, ou estão paradas de fazer atividade física durante um tempo, não estão no seu nível de condicionamento no topo, com certeza a resposta em relação ao resultado, tanto estético quanto em relação a essa composição corporal, vai ser muito interessante. Gente, eu confio, eu nunca faria nada que eu não acreditasse. O total HIIT é um programa que foi desenvolvido para a gente tentar levar essa ideia de atividade física para muito mais gente, para as pessoas que não têm acesso à academia, para as pessoas que gostam de fazer a hora que elas querem, no lugar que elas quiserem, só com o peso do corpo. É diferente de você fazer o crossfit, a musculação, o powerlifting, o weightlifting, é diferente, a gente está falando de um treino com o peso do corpo, ele tem seus limites. Você não vai conseguir gerar a maior hipertrofia do mundo fazendo o total HIIT, e eu nunca neguei isso. Porém, você vai conseguir resultados significativos, tenho certeza que você vai ficar muito contente, o treino é muito legal, é dinâmico, é divertido, eu tento ser o mais motivador possível durante o estímulo, ou seja, eu tenho certeza que você vai conseguir bons resultados, vai se surpreender, confia nisso, experimenta o treino, você tem 30 dias para experimentar, caso você não goste, você tem todo o direito da devolução do seu dinheiro. Fica ligado aos meus canais, eu estou sempre conectado, no YouTube, Facebook e Insta, vai ter muita novidade por aí, espero que vocês tenham gostado, e me mandem todas as perguntas, porque assim que possível a gente vai tirando todas elas, tá bom? Um grande abraço, tamo junto galera, valeu!